Todo mundo diz, mas por que Israel conseguiu resolver o seu problema? Fazendo a salvação também ao presidente, ao nosso poder de trabalhadores, que nos foi dada pelo presidente Tamar, criar um mecanismo operacional diferenciado do mecanismo tradicional das conhecidas subvenções da emergência. Nós discutimos a cor, caberia ou caberá a condição estadual, que é composta por vários membros presidida pelo governador do Estado, a decisão de incluir ou retirar este ou aquele município. Há o questionamento trazido pelo secretário da agricultura, o município que incluiu São Luís. Na verdade, são uma série de procedimentos que você precisa adotar para garantir o mínimo de dignidade para um trabalhador simples.